Chegamos a lei, é uma ganchora aqui, tá pronta a gatinha, é um trator, a gente pode fazer muitos amigos Oi Youtube, estamos em Los Angeles, acabamos de chegar e agora vai começar o nosso intercâmbio Pra quem tá perdido, uma breve introdução, vamos lá No início desse ano, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer intercâmbio, sempre foi um sonho pra mim E aí eu comentei com a Manu, e a Manu falou, vou junto Gente, ela postou nos stories e eu respondi, tá? Eu postei nos meus stories, galera, tô pensando em fazer intercâmbio, a Manu respondeu a minha história, vou junto, tá? Então eu falei, tá E olha só, quem diria que estamos aqui morando em Los Angeles Gente, a gente vai começar uma série de vídeos pra vocês aqui no Youtube E a gente queria vir aqui explicar como vai funcionar, a gente ainda vai entendendo também, né? Que a gente faz um tempo que não aparece nessa plataforma, mas a gente quer aparecer mais E aí o que a gente vai fazer é um vídeo, um dia no canal da Lauren, um dia no meu canal Então a gente cria uma playlist pra vocês, mas vocês podem ir acompanhando cada dia em um canal Nosso reality de além, porque a gente quer filmar tudo A nossa ideia é realmente fazer vlogzão, assim, pra vocês verem os detalhes de como é fazer um intercâmbio O nosso intercâmbio vai ser de um mês aqui em Los Angeles, a gente vai estudar inglês Nossa aula mesmo, ela é só de manhã, das 8 às 11, e a gente tem o resto do dia pra turistar Inclusive, já que esse vai ser o primeiro vídeo, já podem deixar dicas aí Quem já veio, quem já conhece, cometa tudo aí que a gente vai estar de olho Primeira vez entrando na nossa casinha pelo próximo mês É muito lindo É muito lindo Gente, tem até um periquito E o Manoel tem até um periquito Tô falando muito sério Já conhecemos o nosso quarto, agora vamos de tour pelo nosso prédio Manu Onde está o ponto? Onde está o ponto? Onde está o ponto? E agora vamos fazer um outro para ver você Ok Só para vocês entenderem a localização, aqui está o aeroporto que foi onde a gente desceu Aqui o nosso rooftop E lá a nossa escola Olá, Casa Vogue, sejam bem-vindos na minha casa A gente gravou a nossa reação na chegada, mas agora a gente vai gravar de verdade Assim, um tour Só para vocês conseguirem Organizado Isso Olha, é tão americano Gente, olha aqui, na entrada nós temos a nossa cozinha Eu acho importante explicar também Isso aqui é um apartamento dentro de um prédio Que eles alugam, tem uma ala que é só via menina Só via meninas E eles têm também a parte que é para os estudantes E a gente está alugando um quarto dentro do apartamento de uma outra menina Que fica nesse quarto aqui que a gente não vai mostrar Então daqui para cá é nosso Daqui para lá é dela Aqui no caso a gente compartilha, né? Aqui a gente compartilha tanto a sala quanto a TV É uma TV gigante, né? Os fungos são dela, a gente não compartilha Mostra a lavanderia que eu achei o máximo Do nada ela tem os periquitos também Ela tem os periquitos, não achei muito legal, mas tudo bem Aqui ó, temos uma lavanderia Eu já estou cheia de roupa para lavar que eu estava viajando antes Aí tem a máquina, aqui essa aqui Completinho Temos um freezer Meu Deus Eu vou ter que ensinar ela a organizar as coisas talvez Meu Deus E aqui a geladeira, que ela disse também que vai fazer o espaço para a gente Aí aqui os armários, café Fogão Fogão, forno Aí prato e tal, copo, essas coisas Aí também tem máquina de lavar Aqui o lixo Os produtinhos de limpeza E agora eu vou pegar a câmera E tu mostra o nosso quarto Vamos para o quarto Eu não estava esperando que ele fosse tão grande, tá gente? Mas ele é enorme Tem duas camas de casal Aqui a gente consegue ver Acho que a gente mostrou para vocês lá em cima Mas aqui a gente consegue ver muito do que tem na região Então tem os Staples, tem Ross Aqui perto tem o CVS Tem também Ralph's, Trader Joe's Tipo, muitos mercados Inclusive a gente vai fazer mercado daqui a pouquinho Isso E aí, deixa eu mostrar para vocês o closet Eu queria me descer na casa, gente Chique, QR, mas com closet Nesse momento eu vou colocar em 0,5 Porque eu quero que vocês vejam a quantidade de malas Tudo bom? Emanuele trouxe três malas Vou passar um mês Eu não sei viajar com pouca mala, gente Já aceitei isso Eu também não Só que eu tenho certeza Se vai fazer compra, vai ter que comprar a quarta mala Você vai comprar outra mala? Tá, a gente vai superar isso A gente vai fazer as partes Talvez não E aqui o nosso banheiro Eu achei lindo, tá? Gostei banheiro de blogueira Olha, eu já invadi, tudo bom? Banheiro de blogueira Ai, eu tenho um pouco de nojinha Eu botei em botina em box Mas já que tem, olha É, olha, não é feia É bonitinha Aqui também a gente precisava de mais espaço Porque eu boto um zilhão de produtos De cabelo Mas vai dar tudo certo Não cabe todos os seus produtos de cabelo aqui? Não Que estranho E esse aqui era o nosso maior medo, eu acho, tá? Meu e da Manu Que era como seria a divisão do banheiro A gente tava com medo que fosse ter outras pessoas Não só pra ter o nosso espaço E a nossa segurança também Porque acaba que a gente traz nossos produtos Que é gravar vídeo e tal Mas a gente tava com muito medo De atrapalhar as outras pessoas Que morassem com a gente Tipo, na divisão do banheiro Ah, a gente tá... Acorda pra gravar Fazer coisa É, fazer uma make e tal Aí alguém tá querendo fazer um xixi Ah, não, sabe? Não poderia existir localização melhor Pra nossa moradia Pra nossa residência, tá? Aqui Nossa residência Aqui, não sei se vocês vão enxergar Mas aqui vermelho É um Target Depois eu vou ali pra frente Aí lá no fundo Temos uma farmácia Eu ia perguntar Tu viu você, Bia? Eu vi Eu vi tudo Eu vi tudo Tipo assim, a gente tá simplesmente na frente de tudo Daí mais pra lá Tem Trader Joe's E o que mais? Tem o In and Out E o In and Out Tem o House também E o House Tipo assim A gente tá simplesmente na frente de todos esses Entramos na Target Inclusive é a primeira vez da Lauren numa Target Tá? Estou muito animada de acompanhar ela nesse momento Mas olha que legal Já na entrada tem isso aqui Que é a área college Pra quem acabou de se mudar Pra quem tá em residência estudantil E tem tudo que a gente precisa Então tem cabide Ali tem a vcs E a gente precisa muito de cabide Primeira entrada Olha o que eu encontro Olha o que ela me pergunta Você tem no Matuê L7 Sim, tem As que tem de todos os artistas É a do Matuê fica lá atrás Dá uma olhada Gente, ela não só dançou Como ela sambou Na hora que ela viu Essa área aqui Da Elf E a Elf Pra quem não sabe Ela é uma marca que começou muitos anos atrás Como uma marca de produtos baratinhos Ela não tinha muita personalidade Ela era só uma marca de baratinhos E aí eles passaram por um rebranding Eles estavam inclusive no filme No Mean Girls No novo que saiu Eles patrocinaram o filme Estavam com vários produtos por lá E agora eles tem vários dupes também De produtos incríveis Mas com fórmulas que são muito boas Então aqui por exemplo A gente tem o dupe da Charlotte Tilbury Que são as Beauty Wands Eu já testei Elas são muito boas Não acho igual ao produto original Mas são muito boas Eu peguei agora pra testar Essas Bronze Drops também Que parecem ser incríveis Eu e a Lauren Vamos testar E contamos pra vocês Tem os pincéis As esponjinhas Tem muita coisa O lip oil deles também é muito famoso Que inclusive é o que apareceu em Mean Girls E entrando na parte de comidinhas Deixa eu mostrar a parte que eu enlouqueço Essa batata eu provei na última vez Que eu estava em Nova York Que é muito gostosa Eu sou viciada em Lay's E essa ela é assada Então ela tem 65% menos de gordura Maravilhosa Life Ice Cream A Belly falou que esse sorvete aquele é bom Porque ele tem uma quantidade de calorias boas E pode ser um lanche da tarde Tipo junto com alguma outra coisinha De repente Tem pedra? Não precisa Eu tô lendo aqui Calma aí Fizemos nossas compras A gente tava saindo com o carrinho E o carrinho simplesmente travou Travou A Lauren foi buscar o carro Porque já que o carrinho não vai até o carro O carro vem até o carrinho Ela não só conheceu o Target Como ela conheceu a área dos minis no Target Vem comigo Tem desodorante mini Tem vaselina mini Mini desodorante aerosol Aí tem mini desodorante em creme Aí tem mini shampoo Mini condicionador Tipo assim É tudo mini Eu tava na vontade de levar tudo 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 Só que eu não quero me jogar aqui Que é na frente do AP Sem a gente ser numa farmácia Claro E a Manoel não tá fazendo o cara de surpresa Porque ela já conhece tudo Mas é que é a minha primeira vez Eu tô achando o máximo Eu tô amando acompanhando esse momento A gente parou agora num espaço Que tem um esfoliante Que a Lauren Que tá viralizado Não, calma aí A gente parou num espaço Ele é incrível Que é perfeito Primeiro porque tem um monte de coisa mini Tá Não era só aquela prateleira Que vocês viram É Muitas coisas mini E além das coisas mini Também tem isso aqui Que tá super viralizado Que são os esfoliantes Dessa marca aqui Tuihut E a gente tava testando agora Quais cheiros são os nossos favoritos A gente vai provar Provar Sentir Junto com vocês Esse daqui Eu acho que vai ser um dos nossos favoritos Certeza Cheiro de bergamotinha Laranja com bergamota Uma coisa Ah, é cíprica Tôr e cíprica Ah, mas eu achei Achei que era pra tirar 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 Achei que a gente tá abrindo todos Muito Victoria's Secret Além Além Esse aqui é horroroso Aí temos também Deixa eu te mostrar Pinky Biscuits Agradável Drop Cow Mango Eu adoro manga Eu não Pode parar É, mas eu entendo É, mas eu entendo Eu entendo Cacete, é muito bom Pra quem gosta de cheirinho de manga Isso aqui é bizarro Eu sou fã Mas pra quem gosta Eu entendo que seja bom Ah, daí tem um outro Que é o que mais falam Eu acho Que é o de Watermelon Sugar pie De dica Pra quem gosta de coisas mais frutadas Esse daqui Que é de tangerina E eu amei O bergamota Esse aqui é de Moonlight Glow Ele não tem Nada específico Ele é bem agradável É isso que ele é É, tipo Ele é agradável Tem um Victoria's Secret de leve Mas refrescante E também gostei bastante Do de Manga Achei ele bem frutadinho Assim Eu gosto dessas coisas frutadinhas Mas talvez pro dia a dia Fiquem criativas É de melancia O de melancia também É essa vibe E é isso Aí tem os outros Tipo assim Esse aqui também É a mesma vibe desse Que é Victoria's Secret Só que esse aqui É ainda mais refrescante É Eu achei esse aqui Mais tipo Invernal Então vamos desse Bora E deixa eu mostrar pra vocês Poderem tirar a print Tirar a foto É Tree Hut O nome Ai A gente tá muito americana Gravando no carro Meu Deus Eu amei Provando essa batatinha Que eu falei Que é assada Laura não quer tirar o gosto Da salada É que não É que tava com um molho Que não Meio estranho Meio estranho Ela é diferente Porque ela é assada É muito gostosa Vai É boa É muito boa Tipo Pensa que ela tem 65% Menos de gordura É a mais sequinha É Ela só não é tão salgadinha Assim Tipo Tem menos sal também Do jeito que eu como Saiti aqui no Brasil Saímos da Target E a gente tava morrendo de fome A gente achou um lugar pra comer Muito partinho do nosso pé Que parece uma delícia Espelha toda bonitinha Vou mostrar pra vocês Seguimos encantadas com o nosso bairro Porque a gente acabou de achar Um lugar que tem aqui a CVS Aqui Trader Joe's Tem TJ Maxx E tem uma Tipo uma Sephora por ali Trader Joe's Muitas vezes realmente Gente é que eu amo Tipo são produtos locais Orgânicos E tipo eles tem uma seleção Que é muito incrível de produtos Acho que é aqui que entra Muito incrível de produtos E eles ainda tem uma ecobag Que viralizou Que virou um item fashionista E é tipo uma ecobag de mercado Eu achar eles muito bons Eu também E aqui também é um lugar Que a gente deixou pra pegar frutas Legumes, saladas Porque tudo é muito mais fresco Lauren tá muito feliz Porque ela tá com saudade de frutas E baque número um Não tem ecobag gente Aqui ficou camosa Quando a gente achar Eu mostro pra vocês Obviamente eu fui conversar com o manager Pra perguntar Da bolsa viral né Falei Quando é que a gente consegue comprar Ele disse que a previsão É que ela chegue no meio de agosto Então A gente tem que vir E ficar checando Porém Ele disse Vai chegar E vai esgotar rápido Ou seja A gente vai ter que caçar A gente foi rosa É isso gente É isso É isso Estamos no pier de Santa Mônica Você tá entendendo? Eu não Eu tô no meio da rua Eu não tô entendendo Ai ele é tão índio Sério Vim dirigindo na highway Pela primeira vez na vida E a Emanuele assim Do lado do lado Vai Vai Eu falei que já pegou a estrada do mar Nunca pegou a estrada do mar Eu falei Não Ai sério Sério É então Mas foi de boa E foi de boa Foi ótimo Chegamos a conclusão De que a gente perde Muito errado A gente veio num sábado Tá lotado 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 Tem vários brinquedos Tipo aqui em cima da gente Tá a montanha russa Aqui a roda de leite Mas tem muita fila pra tudo Tem barco viking Mas tem muita, muita, muita Filo pra tudo Até pra pegar pipoca A gente não vai mostrar Muita coisa pra vocês hoje Porque daí a gente vai voltar E quando a gente voltar A gente pode ir pra pipoca E aí a gente vai Tipo assim Eu quero uns brinquedos Eu também Mas é muito lindo A gente tava saindo do pier de Santa Mônica Foi um restaurantezinho muito fofo Tava aqui Um foguinho Uma vibe legal Os dias do meu Pará É um restaurante de comida Do mar E aqui está o nosso pedido O que que tu pediu? Eu pedi A gente pediu junto na verdade Fish and chips E lobster roll Eu amo lobster roll Estava com desejo Aí a gente vai pra vai Vai dividir Porque eu amo fish and chips também E deixa a gente já mostrar pra vocês O valor da conta Lobster roll fica a dica pra vocês No Chelsea Marketing em Nova York É o melhor que vocês vão comer Eu podia ter me dito E você já tava lá né É que eu não sabia que tu ia gostar né Agora eu já sei que tu ia Na próxima a gente vai voltar Mas o fish and chips tá provadíssimo tá Tá provadíssimo Provadíssimo Uma delícia Então é isso meu povo Minha pova Final do primeiro dia Do nosso intercâmbio de Los Angeles Já fiquem de olho nos nossos canais O próximo vídeo vai sair lá no meu canal Posso dar um spoiler? Pode Vai ter uma série envolvida Uma série que se passa na Califórnia Seth Cohen Que ela ficou bem E que é meio adolescente Que perfeita Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Tchau Beijo